E por fim a gente vai pra coluna da Fábio Oliveira, porque tem ex-dançarina, ex-assistente de palco do Geraldo Luiz reclamando dele, dizendo que ele é um monstro. Tá aqui o Geraldo Luiz, você deve conhecer ele da TV, ele é apresentador da RedeTV. E a Aline Alves, que é essa ex-assistente do Geraldo Luiz, ela tava respondendo uma caixinha de perguntas no Instagram, você deve conhecer aquela caixinha que aparece, de respostas. E alguém perguntou por que ela teria sido demitida, qual foi o motivo da demissão. Segundo o Ricardo Feltrin, que é um colunista, a Modela foi demitida no dia 26 passado, no dia 26 de junho, porque ela teria recusado assédios do Geraldo Luiz nos bastidores do programa Ultrashow, que é da RedeTV. Então, o que aconteceu? O seguidor perguntou pra ela, abre aspas, O que o Geraldo te fez pra você querer sair? Se for algo grave, você não pode ficar calada. Isso foi falado pelo seguidor dela, da Aline, e a resposta dela foi, abre aspas, Tudo tem a hora certa. O que eu falei ali foi só elogio. É um pouco do que ele é. Todo mundo acha que ele é um querido. Desligou as câmeras, ele é um monstro. Fecha aspas. Falou, estão aí reclamando. E como eu falei, há essa suspeita de que havia esse assédio que acontecia nos bastidores. Inclusive, mais informações do Ricardo Feltrin, né? Ela fugiu de várias investidas feitas pelo Geraldo Luiz e recusou todas elas. E ele chegava a convidar a Aline pra tomar um vinho na casa dele, tomar um banho de banheira. Isso, informações do Ricardo Feltrin. E ainda teria mandado mensagens insistentes pra ela por escrito. Porém, pela negação, por ela ter negado as investidas do Geraldo Luiz, ele acabou tratando ela diferente no palco. Começou a tratar ela mal durante o programa. E chegou ao momento em que a Aline teria recebido então uma mensagem da produção dizendo que ela tinha sido demitida. A assistente de palco chega a dizer que teve depressão e hoje tá dormindo à base de remédios por conta dessa experiência que viveu durante esse tempo que ela passou trabalhando com o Geraldo Luiz. Tá aí mais informações e você entra na coluna da Fábio Oliveira.